Hoje eu estou trazendo pra você uma banda de rock sensacional que já apareceu algumas vezes aqui pelo canal do Johnny do Carmo, já apareceu em live, já apareceu em outros vídeos também, é o Iris. Hoje com a música Atira-te ao Mar, que eu ainda não conheço, essa canção ainda é inédita pra mim, tá bom? Se você já conhece, já vai colocando aqui, Johnny já conhece, é bom mesmo, mas se você ainda não conhece, fica aqui comigo e deixa pra comentar lá no final com a sua opinião e até com a sua sugestão também. Caso você não me conheça, né? Eu vou falando, falando e não me apresento. Eu sou o Johnny do Carmo, sou músico, professor, sou historiador também, gosto de trazer pra você tudo que é culturalmente relevante. Na música, nas artes, entretenimento, aqui no canal você encontra vídeo de curiosidades, entrevistas, programas de TV, enfim, o canal do Johnny do Carmo é bem aberto, bem variado, você vai gostar bastante se você tá chegando aqui agora. Então, considere se tornar-se meu amigo aí, clicando no botãozinho de amizade, ou seja, de inscrição ou subscrição, tá escrito aqui, você só clica lá, não precisa pagar nada não, tá tranquilo, tá tranquilo. Aqui no canal do Johnny do Carmo é quase tudo de graça aqui, tá bom? Tal que não é de graça é o pedido do Paypal, mas você também faz se você quiser, você nem precisa ser obrigado, pode fazer seu pedido por onde você achar melhor, tá bom? Isso, aqui ó, é só alegria, só alegria, até porque também com a edição da Muval, né meu amigo, que vídeo que não fica bom, que vídeo que não fica alegre, é ou não é? É uma beleza, cara, a Muval pode te ajudar também, sabe? Você tem banda, você é artista, você gosta de cantar, mas não tem muito a manha de deixar seu vídeo bonito, caprichado, pra galera curtir? Manda pra Muval, simples, grava o teu material, manda pra Muval, que o Rafael, ele é o mago da edição, vai deixar seu vídeo tinindo, bonito, cheiroso, ó, brilhante, que é uma beleza. A inscrição, ó, a inscrição não, caramba, o link, meu Deus do céu, do Instagram, da Muval tá aqui na descrição do canal, tá bom? Pode ir lá e falar com o Rafael, que você é amigo do Dione do Carmo, que vai dar bom, hein? Vai ser legal, vai por mim. Agora sim, vamos ouvir música, vamos ouvir um rock'n'rollzinho gostoso do Iris, vem comigo. Vamos ouvir música, vamos ouvir música, vamos ouvir música, vamos ouvir música. Não posso ligar o rádio? Atira-te ao mar e diz-te o tempo raro Beija-me da boca e chama-me Tarzão O que é que faço aqui? Mas quer que tu me deixaste da mão? Cara, interessante, hein? Interessante. Uma música que pelo jeito, pelo caráter do vídeo, pela resolução, tamanho da tela e tudo mais. Esses detalhes me dizem que é uma música que já tem um certo tempo, eu diria que é coisa dos anos 90. Começo dos 2000 no máximo. Mas é bom, né? Começa com uma qualidade muito boa que a gente já percebe aqui que o pessoal tem muita... Muita boa vontade e talento no vocal, né? Aquela introdução ali nos vocais ali me diz isso, né? O pessoal bem alinhadinho no vocal aí fez uma harmonia bonita pra caramba. E a guitarra também, ó, manda super bem. Já estou farto de pensar em ti Tens uma mania que até dá dó Atira-te ao mar e diz que o tempo é raro Atira-te ao mar e diz que o tempo é raro Meus amigos e minhas amigas, eu estou notando essa música uma certa semelhança A uma canção famosa dos Guns N' Roses chamada Knockin' on Heaven's Door Tá parecendo bastante A melodia lembra essa canção pra mim, né? Não sei se é uma versão dela ou não Mas parece, parece Não há choque nem barbicão E eu nem sou o mau pescador Mas tu só queres é um gator Atira-te ao mar e diz que o tempo é raro Atira-te ao mar e diz que o tempo é raro A música tem um acompanhamento bastante agressivo, né? Guitarra pesada O baixo bem marcadinho Gostoso Swingado Do jeito que eu gosto A bateria também Competentíssima No tempo legal ali Dando aquele ritmo bacana A música tem um andamento rápido A galera da banda também tocando tem bastante atitude, né? Olha pra câmera, né? Faz aquelas caras e bocas que a gente tá tão acostumado a ouvir com banda de rock'n'roll, né? Gostosa a música, cara Uma música bacana Como eu disse, ela é agressiva Porém, ela não chega a ser desagradável Nada disso, né? Ela tem até um certo apelo radiofônico muito grande Eu não tenho certeza se essa música foi realmente um grande sucesso ou não Essa informação eu não peguei antes Não me disseram também nos pedidos Mas é uma música que tem tudo pra ser, né? Pra ter sido um grande sucesso na época que ela foi lançada Bacana, cara Bem feitinha, né? Eu queria só a única pena Realmente é que o vídeo, por ser mais antigo A resolução dele é muito fraca Não dá pra ver muita coisa Ele talvez num vídeo remasterizado dele Em uma resolução um pouco melhor Ficaria mais legal, assim, de acompanhar Mas a música em si tá legal Dá pra ouvir bem E é uma música bem gostosa, divertida Várias referências também, né? Visuais e auditivas Aí uma coisa que eu gosto também, meu amigo Solo de guitarra bem executado, assim Bonito, agradável Eu gosto desse solo de guitarra que é quase como se fosse uma extensão do vocal, sabe? Aquele solo que você assobia ele De tanto que quando você ouve a música Você consegue assobia o solo inteiro Ou cantarolar ele, assim Junto com o guitarrista Isso é maravilhoso Esse é o tipo de solo que eu acho essencial pro rock'n'roll Uma das fórmulas do sucesso de boas músicas de rock Não é só a banda Não é só o vocal A guitarra O solo de guitarra muitas vezes é Imprescindível também Pro sucesso de uma música de rock A tira-te ao mar e diz que temperarem A tira-te ao mar e diz que temperarem Beija-me da boca e chama-me Tarzan Beija-me da boca e chama-me Tarzan A tira-te ao mar e diz que temperarem A tira-te ao mar e diz que temperarem Beija-me da boca e chama-me Tarzan Beija-me da boca e chama-me Tarzan Beija-me da boca e chama-me Tarzan É muito bom É gostoso, cara Música boa Ah, um rock'n'rollzinho de vez em quando é muito bem-vindo, né? Eu gosto, é o som que eu cresci ouvindo Foi o som que eu escolhi gostar Quando eu comecei a curtir minhas próprias músicas lá Na minha adolescência, né? Na época o rock'n'roll era muito executado, muito tocado, né? Eu fui um adolescente no final dos anos 90, começo dos 2000 Então, rock'n'roll pra mim é especial, sabe? É a música que eu toquei por muito tempo, na noite Toca até hoje, né? Ainda quando aparece uma oportunidade Aí a gente ainda sai pra tocar Eu gosto de tocar um rock'n'roll no baixo, guitarra É um negócio que é muito gostoso E ver esses tipos de vídeos, músicas, me faz muito bem Agora, meu amigo, você pode falar pra mim uma sugestão de outra música Pode ser do Ides, pode ser de uma outra banda também Manda pra mim aí o que você quer ouvir da próxima vez Aqui no canal do Dior do Carmo, sabe? Porque aqui eu faço o que você me pede, meu amigo Às vezes demora um pouco Mas chega, você sabe Se eu demorar demais, manda de novo o seu pedido Não tem problema, tá bom? Pode ser pelo Facebook, pelo Instagram Aqui nos comentários Ou até pelo Paypal também Agora que o vídeo já tá acabando Eu tenho alguns favores pra te pedir Primeiro, que você deixe o seu gostei Que isso daí é de praxe Segundo, que você se inscreva aqui Caso não esteja inscrito, né? Aí a gente se torna amigo oficialmente O terceiro é que se tiver um botãozinho escrito Hi-Para aqui Não esquece Aciona esse Hi-Para aí Que faz bem danado pro canal Você não tem ideia, tá bom? E é isso Eu vou chegar pro lado aqui Fica com esse vídeo aqui Até o vídeo de amanhã não chegar Só pra você ir matando a saudade deles aqui De uns vídeos mais antiguinhos do canal E a gente vai se vendo por aí Meu amigo e minha amiga Fui! Música